Hoje, na última reportagem especial da série Saúde Indígena, nós vamos mostrar o atendimento humanizado aos índios. Você vai conhecer a rotina de atendimento, os médicos que trabalham nos distritos e os serviços prestados por unidades móveis de atendimento odontológico. Hoje, eles são cerca de 817 mil, segundo o último censo. Mais da metade vive em aldeias. São povos, 305 hoje no país, que merecem de todos nós um maior esforço para preservá-los, fazer com que eles continuem crescendo, se multiplicando, com condições de vida adequadas, sua formação cultural, educação, geralmente educação em duas línguas, no português e também na deles. Deslocamento, idioma, cultura, por todas essas características, o atendimento deve ser especial. Trazer a equipe de saúde para ações da vacina, por exemplo, aplicar nas comunidades, ter calendário da vacina atualizada, sério. Então, ações de saúde bucal, ela tem que ser preventiva, curativa e educativa também. A saúde indígena começa aqui, nas aldeias. É onde deve acontecer o atendimento básico, a atenção primária, que tem o objetivo de prevenir doenças e problemas de saúde. Por isso, as equipes multidisciplinares, que envolvem enfermeiros, médicos e dentistas, por exemplo, fazem visitas regulares para atender a essas populações. E quando o médico chega, os atendimentos são em série na aldeia Las Casas, dos Caiapó. Desde que nasceu, já nasceu com essa mocha, a mocha de nascença. Eu atendo na casa do guerreiro, eu atendo dentro da própria casa dele, ou os que querem vir no posto de saúde, eu atendo no posto. Mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento. Homem não procura o médico, por isso que homem morre mais do que mulher. Quem vem ao médico é mais mulheres e mais crianças, porque quem traz é a mãe preocupada com isso. O problema maior nosso é a parasitose, as verminoses e as anemias. Mesmo quando não há médico, a ideia é evitar a remoção. O que nós temos que fazer é não tirar o índio daqui da aldeia, é procurar o máximo, procurar respeitar a cultura deles e adequar ele a nós. É nós que temos que adequar a cultura deles, não eles adequar a nossa cultura. Esse bebê tem uma reação alérgica. Provavelmente pode ter sido alguma coisa que estava na roupa da mãe e pegou na criança. Ser atendido na aldeia faz a diferença. Mas quando o caso é mais grave, os indígenas são removidos das aldeias. A Casa de Apoio à Saúde do Índio, a CASAI, tem papel central nesse atendimento. O profissional avalia o paciente e, se for necessário, é encaminhado para a CASAI, que é um local de encontro, um local de primeiro atendimento também, que é responsável para encaminhar para a referência do SUS. Há quem se envolva a tal ponto como essa enfermeira, que depois de anos de convivência, aprendeu a falar a língua dos Kayapó. Eu tive muita dificuldade de aprender, porque eu me dou muito com eles, eu gosto desse trabalho de estar o tempo todo, então para mim foi até um pouco fácil de aprender. Outra preocupação nas casais é com a alimentação. São cinco refeições por dia. O preparo das refeições dos indígenas Kayapó é com menos óleo, com menos sal, porque eles não são acostumados. As meninas fazem a refeição todos os dias. O que sobra é eliminado. Nas casais também há ações educativas e de prevenção. Primeiro, a gente faz bolinha na frente, aí abre a boca, escova onde mastiga. No Xingu, onde as distâncias são maiores, as dificuldades são outras. A gente acabou de pousar aqui no polo base do Pavoru, que fica aqui do lado da aldeia Moigu e as margens do rio Xingu. Esse polo base serve como uma referência primária da saúde indígena aqui para a região, que envolve 13 aldeias. É aqui que fica a equipe multidisciplinar, que envolve médico, assistente de enfermagem, enfermeiro, odontólogo. E também é aqui que ficam os remédios que são distribuídos para as aldeias. Aqui é a nossa área de presença, né? Estamos aqui. Esse aqui, as aldeias que a gente atende, ponta a ponta, e o Xingu, a mapa epidemiológica, né? E aqui a gente coloca esses pontinhos aqui, para identificar se tem os casos de diabetes, desnutrição, tuberculose, gestante de risco, idosos e hipertensas. Por conta das distâncias, a comunicação por rádio é fundamental. Então aqui a gente comunica com todas as aldeias que eu falei, né? O reforço dos agentes indígenas de saúde nessa engrenagem faz a diferença. A parte de tradução dos pacientes que não sabem falar português e também na orientação da prevenção das doenças na língua, né? As condições de trabalho nem sempre são as melhores. São profissionais que dão exemplos de dedicação. É gostoso trabalhar, é satisfatório, o serviço é rentável, até pois a comunidade aceita o tratamento, então é interessante.